Ford lança estrutura completa para atender os clientes da recém-lançada van transit, incluindo assistência 24 horas. A transit acaba de chegar ao Brasil na versão de passageiros, trazendo todas as credenciais de desempenho, segurança e tecnologia que a tornaram van líder de venda nos principais mercados do mundo. Mas quem usa o veículo como ferramenta de trabalho exige também um serviço pós-enda diferenciado, o que levou a Ford a montar uma estrutura específica para o atendimento da linha. Todas as 100 concessionárias da marca no Brasil vão vender e dar assistência para a transit e foram preparadas como ferramental completo, box de serviços rápidos, estoque de peças e pessoal treinado. O treinamento dos profissionais da rede é feito por uma plataforma online e também no Ford Academy, centro de treinamento inovador desenvolvido em parceria com o Senai. Para garantir a disponibilidade de peças, a Ford criou um sistema de logística avançado. A marca inaugurou este ano dois novos depósitos de peças em Porto Feliz e Cajamar, em São Paulo, que adicionaram 140 mil metros quadrados às três unidades já existentes em Barueri, São Paulo, Gravata e Rio Grande do Sul e Salvador, Bahia, com capacidade para armazenar mais de 170 mil tipos de peças. Segundo o Departamento de Peças e Serviços da Ford, o importante é garantir que nenhum veículo fique parado por falta de peças. Hoje, 99,75% dos veículos são atendidos em menos de 24 horas. A Ford montou também uma célula exclusiva na sua central de atendimento ao cliente, com pessoal treinado para dar suporte aos clientes da Transit. O contato pode ser feito pelo aplicativo Ford Pass, pelo telefone 0800 ou por um botão na tela central multimídia, com acesso à assistência 24 horas. A Transit dispõe ainda de um serviço inovador, a assistência técnica em conferência. Em caso de falha do veículo, a atendente coloca o cliente em contato direto com o técnico da concessionária para buscar a solução imediata. Dessa forma, mais de 70% das ocorrências são resolvidas e a Transit pode seguir viagem. Se for preciso, é enviado um técnico da concessionária até o local ou acionado o guincho.